Música 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 Vamos para uma Opa Cada dia mais prático Já está ligado Já estou saindo com ele Achei que vinha carro E vamos Rapidinho com o E208 Deixa eu mostrar Para vocês aqui, peraí Vamos a uma festinha Em grande estilo É uma festa infantil É a segunda Festa infantil que eu vou Nessa Nessa semana E aí nós vamos em grande estilo porque vamos de carro Que crianças gostam, né Amarelo E208 na área 21.527 km Estamos com 324 km De autonomia Ainda 99% De carga Acredito em vocês Que dia maravilhoso, né Que fim de tarde maravilhoso Vamos De E208 Aqui Nos mesmos buracos E com as tranqueiras No carro Ó, tem umas garrafas ali no chão Garrafa d'água Não se incomodem mesmo com barulho Ó, o HB20 R-Spec R-Spec Amortece bem na lombada Essa lombadinha aqui Mais Mais Montanha Outra coisa Importante É que Os pneus Desse carro dianteiro Eu falei que estão bem desgastados, né Precisaria Substituir Pelo menos 2 E passar os melhores Para trás E O pneu já tem Perfil baixo, né Então vai sofrer um pouco Com os buracos aí Se você rodar numa Em paralelopípedo E por aí vai, né Mas via de regra Vai ser Muito confortável De usar Estou no modo Elétrico Elétrico Estou no modo eco Só ando no modo eco E Muito bom mesmo Muito bom Essa região aqui O trânsito está terrível 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 Peguei um condicionamento grande Agora E 320 de autonomia ainda Silencioso Sofisticado Rápido Prático Esportivo Bem acabado Muito, muito bom mesmo Sem palavras para Demonstrar o quanto Esse carro é gostoso Sensor de ponto cego Funcionando super bem E olha essa paisagem Olha esse Que bonito Arranca suspiros aqui Coloquei no modo esporte Que eu sei que vocês curtem Avenida Brasil O Waze hoje está completamente louco Mas eu sei o caminho Vamos nessa Que beleza Esse Song Plus aí Muito bonito Com o maestro Elias Lobo Eu estou admirado com Com a Beleza do pôr do sol É Meu Waze Que está ruim mesmo Sei lá Não sei se é a internet Do meu celular Está muito ruim Vamos ver se ele reconhece Agora que eu Fiz um caminho errado Esse aqui é o bairro De classe Baixa Em São Paulo Para quem não é daqui Só que não Só que não A gente cruza ali Avenida Europa Que é aquela Avenida que o pessoal Fica gravando os carros Desfilando por ali E esse carro Que não vende quase nada Aircross Senhor motoqueiro Facilite a mudança De faixa dos veículos Bom Estamos chegando aqui Esse é o comboio Para entrar no Shopping Só para vocês entenderem Como que é a dinâmica Da entrada do shopping A quantidade de carros Aqui Bastante grande Muito lotado Fazer muitos anos Que eu não via no Shopping Dourado Vamos acessar o subsolo Ali Dava para ir reto Também ou não? Nossa Que lotado Isso aí É brincadeira Nossa Vai ser um carro aqui Parar aqui Não sei se é muito longe Da saída E eu com a minha sorte Do shopping Com certeza Não tem uma vaga Em nenhum lugar E eu com essa sorte Aqui Espero que não seja Muito longe Bom Daqui a pouco A gente volta Para a gente não esquecer Primeiro subsolo Setor N2 Shopping está super lotado E mesmo tendo Gravado A garagem aqui Eu estou Eu acabei Perdendo aqui Olha a quantidade De carro elétrico Que tem E a quantidade De carregadores elétricos Que tem por aqui Por isso que eu falo Para vocês Infraestrutura Está criando Aqui Da Volvo O carregador Da BMW Ali no outro Está bem Bem grande Bem grande mesmo Vamos lá Deixei o carro Do outro lado Aqui Deixei o carro Eu nem acredito Que já consegui Rodar 500 km Com 208 E 208 Não podemos esquecer Que essa é uma versão Apimentada Com eletricidade Até o barulhinho Da trave das portas É igual Do 208 Nacional Ô tia Você não está Sabendo O que você está Fazendo Vou colocar No modo De economia De energia E vamos Colocar Também Tirar Do modo B Olha Tem 314 De autonomia Ainda Estacionamento Do shopping Eldorado Vamos ver Como que a gente Sai aqui Saída Rebouças É aqui Acho que é aqui Eu dando seta Dentro do Eu dando seta Dentro do Estacionamento Do shopping Muito grande Né Ar-condicionado Gelado Aqui Gelado Só ir reto Aqui Agora Saída Rebouças Pela Esquerda Eu creio Que é isso Olha Fominha Olha isso Não é fome Não Não é brinquedo Não Observem Vocês A confusão Ó Aqui Carnival Tem o mínimo De paciência Para o básico Olha Olha Isso Porque é um Sábado A noite Vamos ver Aqui A gente consegue Atravessar Aqui Trânsito nervoso Olha Olha Essa BMW M5 É isso Então Vem Depois que eu rodei hoje, a quantidade de coisa que eu fiz Esse i30 tá completamente novo Tá legal ver um carro, quando as pessoas conservam o carro, né? Nossa, um cratero ali, bem grande Tchau, tchau Delícia de carro 21.542 km, vocês estão acompanhando um pouquinho aí da minha jornada Com o E208, 310 km de autonomia E rodando pra cima e pra baixo, vocês viram que eu fui Ó, já fui pra Santos, já fui pra Franco da Rocha Já rodei o São Paulo inteiro, pra cima e pra baixo, como vocês viram aí Sem parar com elétrico, fui abastecendo, fui recarregando aonde eu ia Aí, precisei pegar uma vez, num desses trajetos, precisei pegar um Uber Numa dessas pontas aí, mas pra mim, é o que eu te falei, não gastei um real de recarga até agora Tudo recarga, tudo recargas públicas Um carro com desempenho extraordinário, extraordinário Não sei nem o que dizer pra vocês, assim, do carro Vou fazer o teste de consumo nos próximos capítulos, vou pegar a estrada Também com ele em Castelo Branco E depois vou... Vou... Fazer o... Acho que depois dos... É, vai pelo menos demorar um... Deixa eu ver É, ainda vou... Ainda faltam 400 km pro... 500 km quase pro juízo final Então, muitas águas ainda vão rolar Mas a minha necessidade, eu tenho vontade de permanecer com esse carro Eu queria saber de vocês, se vocês tem interesse que eu fique com ele por mais tempo É... Eu queria ficar com ele por mais tempo Sinceramente, estender o teste com ele aí E... Porque é sensacional E pra mim também é uma experiência Tem sido uma experiência muito incrível, assim Segunda vez que eu faço isso, acho que eu tô meio... Assim, em cima dos tachões de... De rua Eu tô comendo bola Aqui é a Avenida Brasil em São Paulo Um dos metros quadrados mais caros da nossa capital Nossa, que gostoso Radar semafórico reportado à frente Olha, pelo conforto do banco Da posição de dirigir Da calmaria que é E ao mesmo tempo, quando você dá a pé da sensação de adrenalina que você tem Eu teria um desse aqui sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas E aí E aí E aí Talvez a única ponto aqui Que eu acho que Tem alguns pontos negativos do carro Por exemplo, uma coisa simples São questões em comum com o 208 nacional Você não consegue colocar a mão aqui Eu estou com um relógio comum Minha mão é grande Mas não é cheia Eu não consigo girar a roldana do banco Para regular o banco Sem que eu tenha que encostar tudo Amassar meus dedos Entre a coluna B E a roldana Outro ponto que poderia ser diferente Sem dúvida É a altura em relação ao solo Eu falei para vocês que pegou bastante Na padaria que eu fui Em outro capítulo que nós fizemos E como ele é um carro que tem uma proposta esportiva Mas é limitado a 150 km por hora Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais alto do chão Porque ele é bem grudado mesmo Ele é bem mais baixo do que o 218 nacional Então poderia ser um pouquinho mais alto Só para não pegar No Brasil é difícil A questão da altura Mas ele não pega a frente e a traseira Mas esse ele pega o meio Então Ele pegou uma vez o meio Então eu acho que isso seria um ponto legal Questões de espaço não dá para falar Pela proposta do carro Então esse aqui é um ponto negativo Outro ponto negativo Significativo Do carro É essa coluna B Aqui a posição que você fica Que tem muitos pontos cegos O carro Apesar de ter a câmera 360 graus E os Sensores de presença laterais Também ajudam Mas Aqui tem um ponto cego importante Já expliquei para vocês Pela altura do multimídia Em relação A altura Esse pequeno espaço Entre a multimídia E o retrovisor interno Que é fotocrômico Nesse caso A coluna B A posição que eu estou sentado Eu fico na Para trás da coluna B Principalmente quem tem mais de 1,75m Eu tenho 1,85m Então a coluna B já atrapalha E outra coisa que atrapalha É a largura da coluna C Que acaba atrapalhando Lá atrás da visibilidade Então você fica atento Apesar desse carro Como eu falei Tem as câmeras Tem os sensores E tem também Inclusive o sensor de ponto cego Então dificilmente Vai acontecer alguma coisa Mas Nada impede Que você tome Um cuidado redobrado Então suspensão A altura da suspensão Que eu sei A propósito do carro Entendi Porém Todavia Portanto poderia ser Um pouquinho mais alta Tendo em vista A limitação de velocidade Eu acho que daria Para ser sem comprometimento Na segurança Apesar de que A suspensão é perfeita Perfeita Talvez seja uma das melhores Que eu já tenho dirigido Na minha vida No compromisso De esportividade e conforto Porque as vezes A suspensão é bem macia E o carro é meio bobo Aqui não Aqui está vendo Tem o sensor lateral Identifica tudo Então É isso Então Muitos pontos Muitos pontos Cegos O carro tem E você tem que tomar cuidado A altura em relação Ao solo A roldanda aqui Parece bobagem Mas eu que mexo toda hora No banco Entra um Entra outro Não tem regulagem Não tem Memória Então acaba atrapalhando Bastante Você tem que tomar Bastante cuidado Agora o restante Sinceramente Deixa eu ver Os botões aqui Da multimídia Que são todos A maioria dos controles São pelo multimídia Nesse carro aqui É muito intuitivo Eu falei para vocês Que o ar condicionado É aqui É muito tranquilo De mexer Então não vejo Pontos negativos Importantes Até essa questão Funcional aqui Desse miolo central É bacana Carregamento por indução Que funcionar Contento Ok Não está nem ali Nem muito bom Nem muito ruim A visibilidade lateral É Pelos controles Externos É boa Não é ruim Então os únicos pontos Negativos que eu vejo São esses A autonomia É excelente Como ponto positivo Nesse carro O desempenho Eu consegui fazer 7.9 Desenvolvimento Depois eu vou fazer Para você E o fabricante Fala 8.3 Eu consegui fazer 7.9 E fazendo aquele Freio acelerador Junto Mesmo no elétrico Dá para fazer isso E Só para o carro Já sair mais Acelerado Mas Ponto positivo São todos os outros O carro é brilhante De suspensão De comportamento Dinâmico Aceleração Frenagem Equilíbrio De carroceria Design Conforto Dos bancos A alavanca De câmbio A disposição Do motor elétrico A iluminação Dos faróis Que tem regulagem automática Do facho Da altura Farol auto automático Farol com acendimento automático Limpador automático De chuva Ar condicionado digital E automático De uma zona só Os LEDs interiores O acabamento Soft touch Da porta O painel Com diversas funções Muitas funções mesmo A facilidade que você tem De recarga nele Uma recarga completa Num carregamento público De velocidade razoável De boa capacidade De recarga É de 3 horas Eu levei 3 horas Para carregar o carro inteiro Quase do zero Eu acho baixíssima A ausência de custos A possibilidade De você não De andar com um carro Em São Paulo Sem a interferência Do rodízio São Paulo tem o rodízio Municipal de veículos Que é uma restrição Olha isso Que é uma restrição De circulação Em razão De questões Não de congestionamento Mas de questões ambientais Para diminuir a poluição E aí você tem Um carro Os carros híbridos E elétricos Em São Paulo Não participam do rodízio Não participam do rodízio Então Sinceramente Assim O prazer de dirigir É indescritível É um dos carros Mais gostosos Que já passaram É o carro mais gostoso Que já passou aqui Para dirigir no canal Só que a proposta É esportiva Né pessoal É uma proposta É uma direção Extremamente direta É um carro Que você fica Na posição em U Que eu falei O corpo É uma posição Bem de direção Super esportiva Né É um carro Com gripe Acima da média O sensor dianteiro Funciona super bem Também estou me aproximando Do carro da frente Ele vai Mostrando aí Com Muito bem Andei 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 Como vocês viram Estou com 306 De autonomia Ele tem Ele tem Sensor de permanência Em faixa Permanência Ele permanece Na faixa Que funciona Em conjunto Com a CC Em conjunto Com a CC Ele tem Saídas de ar Laterais E embaixo Do multimídia Que gelam Bastante Carroceria Duas entradas USB Do tipo Convencional Na frente Duas entradas No banco traseiro Do tipo Convencionais Também Que é bastante Bacana No carro Como esse Freio de mão Automático Modos de condução Teto solar Que não é panorâmico Esse é um ponto Negativo também Num carro Desse naipe Poderia abrir O teto Mas eu sei Que por questões Estruturais Às vezes não dá certo Mas esse carro Merecia um teto Um teto mesmo Porque é muito bacana Painel De excelente visibilidade Ah Tem um ponto Outro ponto negativo Que é o painel Que às vezes ele Durante O painel É sensacional Mas às vezes A forma como a luz Incide aqui no painel Acaba tirando Completamente a visibilidade Em algumas horas Do dia Assim principalmente No final do dia Cinco, seis horas Quando o sol bate Na traseira do carro Iluminando o painel Talvez Fato potencializado Por não ter Essa versão Não ter Isso filme Você acaba perdendo A visibilidade do painel Um pouco Conforto acústico Conforto de suspensão Conforto de bancos Um carro Que você pode andar De forma muito confortável E letárgica Assim Letárgica no sentido De dar sono De tão confortável Que ele é E por outro lado Você consegue ter Uma direção Extremamente esportiva Se você Tem uma BMW Atrás Com aquela câmera Iluminada É show de bolo E do mesmo jeito Você consegue ter Ali uma Direção Extremamente esportiva Também Se você quiser Um 0 a 100 Próximo de 8 segundos Colocar no modo normal E agora Vou colocar no modo esporte Estamos infestados De carros Olha essa BMW É incrível Que é bonita É incrível Incrível X1 BMW X5 E um Porsche Cayenne Muito bonito Na frente Um Sorrento Sorrento Esse carro É isso mesmo Sorrento V6 Olha As motocas Tem que ter paciência Com eles Muito grande É muito gostoso Deixa eu ver se é no modo esporte No modo esporte Também você consegue usar o B Eu não sabia Então em todos os modos de condução Você consegue usar o modo B de regeneração De one pedal Regeneração da bateria Usando o freio Ele tem aquela mesma flutuadinha Que o 208 nacional tem Ele é um pouquinho mais rígido As caras quase não me veem Olha isso Olha isso Esse carro É aquele carro A vida tem seu esplendor A vida tem seu esplendor Mais um pouco de E208 Para vocês E208 GT 2022 Já com 21.553 km Muito obrigado Para você que veio Até aqui Se inscreve Deixa o like Compartilha Até nossas próximas histórias Fui